Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo de trança. Vou fazer hoje a domicílio e vou levar vocês comigo. Aí no caminho eu vou falando com vocês. Quando chegar lá também eu mostro o cabelo dela. São seis horas da manhã. Seis e pouco. Eu ainda estou com sono. Eu vou me despertar e vou falando com vocês no caminho. Ainda estou com sono na minha cara, como está de sono ainda. A gente vai cedo, eu vou ver minha irmã. Vai cedo para terminar cedo, para eu não sair de lá tão tarde. Porque da última vez que eu fiz a trança dela, eu saí de lá de dez horas da noite. Mas também eu fui só. Dessa vez não, eu vou com a minha irmã e a gente vai terminar cedo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Pronto gente, finalizamos. Ficou assim as pontas, todas cacheadas. Aí eu coloco também o mega ré Aí eu compro aqui também, cabelo humano Coloco no nó italiano e na queratina também Aí o jumbo tem essas variedades aqui Eu tô levando essa aqui E quando eu estiver colocando lá eu mostro pra vocês Aí eu vou agora fazer as tranças Quando chegar lá eu vou mostrando pra vocês Assim que eu for fazendo eu vou mostrando pra vocês Finalizar a trança e eu mostro pra vocês também O sol tá quente hoje, gente Tá tão quente e tá bom pra ir vender os picolés Mas só que o dinheiro que eu vou pegar hoje Mesmo se eu passasse o dia todo vendendo picolé Eu não ia vender 300 reais de picolé Por isso que é bom a gente saber fazer outras coisas Porque no dia que você vai fazer as tranças Aí uma coisa cobra a outra, né? Aí eu vou, quando eu chegar lá Eu vou mostrar pra vocês O antes e o depois E não decorrer, o que eu for fazendo eu vou mostrando também Eu tô olhando pra frente Ó, gente, eu já cheguei aqui Eu tô me organizando aqui Tô arrumando aqui Tô arrumando o Jumba aqui Aí eu vou usar essa cor aqui A gente vai ver, vai ver logo qual vai ficar melhor Esse daqui é a cor 27 E tem o preto O preto, se eu não me engano, é o 01 É o 01 preto Ó, gente, eu tô mostrando antes Tá bem fininho o cabelo dela Eu tô quase terminando Falta só essa aqui e mais duas Aí tá assim, ó Tranças grossas Depois eu mostro quando ela tiver em pé Eu mostro direitinho Pronto, gente, finalizei Tá assim, ó Ficou tranças grossas E ela escolheu esse daqui Ela decidiu colocar o preto Aí ficou assim, ó Ficou esse detalhe aqui com a linha Espero que vocês tenham gostado do vídeo De eu indo fazer o cabelo Lembrando que foi em dois dias diferentes Esse vídeo Eu juntei, mas o vídeo ainda ficou pequeno Mas eu postei assim mesmo, gente Espero que vocês gostem E agradeço a vocês que assistiram até o final Se você não for inscrito, se inscreve E deixa seu like Beijo Até a próxima vez